Fala Dev! Beleza? Seja bem-vindo ao Criando Códigos de Qualidade. Nesse quadro, você vai ver dicas práticas, mão na massa mesmo ali, direto ao ponto, para turbinar a qualidade do seu código .NET. Eu sou o André Alcazar, que eu ajudo devs a entregar software de qualidade e alcançar níveis mais altos de senioridade. E nesse vídeo, eu vou te mostrar o jeito certo de usar a cobertura de código para melhorar a qualidade do software. E se você é Dev, principalmente de .NET, e quer melhorar a qualidade das suas entregas para evoluir na carreira, virar pleno, virar senior, já deixa um like nesse vídeo aí e se inscreve no canal para receber mais conteúdo sobre o assunto. Se você me acompanha aqui no canal, você já deve ter visto eu falar algumas vezes que teste focado em cobertura de código não garante a qualidade das suas entregas, porque são focos diferentes. Quando a gente quer focar em qualidade, a gente precisa entender qual é o problema do usuário e como você vai resolver o problema dele com o código. Para poder fazer isso, você precisa fazer uma análise de requisitos, você precisa fazer um trabalho ali de levantamento para entender o que o seu usuário precisa, entender qual é o problema de fato, antes de sair codando, porque senão você vai escrever um código que às vezes não resolve o problema dele. Quando a gente faz um teste baseado em cobertura, um teste focado em cobertura, a gente não quer saber exatamente o que cada regra faz lá. O que a gente quer fazer na cobertura é passar pela lógica. A gente quer fazer o nosso teste, entrar nos ifs ou sair dos ifs, entrar nos loops ou passar em determinados métodos. É isso que a gente foca na cobertura. Então, são testes com objetivos diferentes. Porém, o fato do teste de cobertura, o teste focado em cobertura, não necessariamente garantir a qualidade da sua entrega, não significa que eu seja contra usar esse cara, porque ele é uma ótima ferramenta de apoio para o desenvolvimento. Então, a ferramenta está aí, ela é muito boa e você pode usar. O grande problema é se você quiser usar essa ferramenta do jeito errado. Se você quiser usar o teste de cobertura, achando que está garantindo a qualidade do software, pensando em resolver o problema. Porque você já viu aqui que uma coisa não está relacionada diretamente à outra. O fato de você olhar para o código e fazer entrar no if ou sair do if, não significa que o código que você escreveu resolve o problema. Só significa que está entrando no if ou não está entrando no if. E aí, se você escrever o código errado ali, não vai atender o que o seu usuário precisa. Então, uma coisa não tem a ver com a outra, mas dá para usar, sim, o teste de cobertura como um apoio. E aí, você pode usar ele para te ajudar a melhorar a qualidade do código em situações específicas. Não nessa situação onde você acabou de fazer, vai começar a fazer uma nova funcionalidade, ou você vai começar a corrigir um bug. Mas em situações diferentes. E eu quero te mostrar aqui uma dessas situações. Tem algumas onde o teste de cobertura pode te ajudar. Quero trazer uma aqui com um exemplo prático. Olha só esse código que eu trouxe aqui. A classe PedidoService. Já mostrei ela algumas vezes aqui. Vou usar agora um trecho diferente para te mostrar o exemplo. Ele faz um cálculo de um pedido aqui. Então, uma classe PedidoService. Pelo nome, já dá para ter uma ideia aí que ela é uma classe de fluxo de negócio. Ela vai chamar a classe de negócio. Vai obter dados externos. Uma classe de fluxo. Só que se você olhar o código dela aqui, logo de cara, já tem algumas regras de negócio. Se tiver taxa de expedição, é para aplicar no valor. Isso aqui pode não parecer, né? Porque está vindo de um parâmetro aqui, que é um DTO que entrou na service. Mas isso aqui são regras de negócio que deveriam ser aplicadas em outro lugar e não aqui na classe PedidoService, que é uma classe de fluxo. Imagina que você precisa corrigir um bug. Imagina que você tem um bug nesse trecho aqui e você precisa fazer uma correção. O que acontece no seu dia a dia, geralmente? Quando você vai pegar um código legado para mexer, geralmente ele tem 100, 200, 500, às vezes 1.000, 2.000 linhas. E é um esforço muito grande para fazer uma alteração lá, porque às vezes você não consegue nem fazer teste unitário. Como que você vai fazer teste unitário no método de 1.000 linhas? É possível fazer, mas isso provavelmente vai exigir que você tenha algumas habilidades. Talvez você ainda não tenha essas habilidades. Talvez você ainda não tenha conhecimento para fazer. Ou talvez você até tem, você só não tem a técnica para aplicar. Você sabe como usar o framework, mas você não tem a técnica. Então, uma das técnicas que eu uso é uma técnica para fazer refactoring. Então, toda vez que você for mexer num código, e importante aqui, você não vai usar essa técnica para fazer alterações, a revelia lá no seu código. Pô, esse código está uma porcaria aqui, vou mexer, vou usar aquela técnica que ele passou lá. Até pode, só que não é o objetivo. Beleza? Essa técnica aqui, eu uso no meu dia a dia, quando eu vou fazer uma alteração num código que não tem teste. E num código desses que tem um monte de linhas aqui. Nesse caso, não tem tanta linha, tem 40 e poucas linhas, eu acho. Mas, às vezes, você vai mexer num de 500, de mil linhas. Eu já fiz, já apliquei essa técnica aqui em métodos de duas mil linhas. E ele funciona. Obviamente, eu não vou trazer um método desse, senão você vai explodir a cabeça aí. Mas, é para você aplicar quando você for mexer. Quando que você vai mexer? Quando você for corrigir um bug, ou quando você for implementar uma nova funcionalidade. Fora desses domínios aí, começa a ficar difícil. Você vai impor um risco no código de produção. Então, não serve para isso. Beleza? Serve para você fazer alterações, quando você for fazer alterações, para melhorar a qualidade das suas alterações. O que você vai fazer aqui? Nesse caso aqui, se eu tivesse que fazer uma alteração nesse trecho, eu não vou alterar para não deixar o vídeo muito longo. Mas, eu vou fazer um refactoring nesse código legado aqui. Como que você faz para usar a técnica da cobertura de código? Antes de fazer o seu refactoring, ao invés de sair picotando o seu método aqui, e aí, pô, talvez funcione, talvez não funcione, você vai cobrir o seu código com testes. E aí, você vai usar o poder da cobertura de código. Lembra que, na cobertura de código, a gente não fica julgando se o código está certo ou não. A gente simplesmente olha para o código e faz o seu teste passar por ele. Então, ele é ideal para fazer refactoring. Porque, num refactoring, você não fica julgando se o código está correto ou não. Você simplesmente cobre o seu código ali com testes. E aí, a partir da cobertura, você vai ter uma ideia de que, se eu passar esses parâmetros, o código funciona como é o esperado. E o que é o esperado dele? O esperado é aquilo que você está vendo na tela. Essa é a grande característica do teste de cobertura. E a gente vai usar essa característica a nosso favor. Vamos fazer esse trabalho aqui, essa característica do teste de cobertura, trabalhar a nosso favor. Então, ao invés de prejudicar o teste, pô, mas ele não vai saber se o requisito está certo ou não, nessa situação, ele vai trabalhar a seu favor. Porque ele vai te ajudar a garantir que o código que está aí hoje, ele funciona como ele deveria, e você não sabe exatamente como é. Você só precisa seguir o que está escrito no código. E aí, a única habilidade que você precisa ter aqui, é saber ler e entender o código. Você não precisa de mais nada. É só saber ler e entender. Beleza? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, é dar cobertura nesse código. Eu já fiz alguns testes nele aqui, porque ele tem uma parte aqui que é um pouco mais complexa, que envolve mocs e tal. E aí, eu já criei dois testes aqui. E eles vão passar por essa lógica aqui. Vamos rodar a cobertura de testes, e aí vai ficar mais fácil para você entender. Eu vou dar um run no teste aqui, e no meu Visual Studio, já rodou os testes, no meu Visual Studio, eu tenho um plugin chamado Find Code Coverage. Então, você consegue instalar ele aqui nas suas extensões, e ele vai gerar um camarada aqui, que ele é meio pequeno para você enxergar aí, porque eu não consigo dar zoom nessa telinha. Mas dá para você ter uma ideia. Vamos pegar aqui, eu tenho várias classes nesse projeto de exemplo. Vamos pegar a nossa classe aqui, Pedido Service. Ela está aqui no Application, que é o projeto. E aí, vamos ver como ele se saiu aqui. Pedido Service. A gente está com 63% de cobertura. Line Coverage aqui, 63%. O percentual para nós aqui, ele é importante só para você ter uma ideia. Para você ter uma ideia mais ou menos do que está coberto, do que não está coberto. O que é legal desses plugins de cobertura, e é o que você vai usar a seu favor, é isso aqui. É a parte visual do plugin. Eu até vou esconder esse cara aqui, que a gente não vai mais usar. Olha só o que o Find Code Coverage faz. ele marca aqui na lateral esquerda, quais são as linhas que foram cobertas pelo teste. Então, se você observar aqui, todas as linhas que estão mais para baixo do trecho que a gente vai alterar, elas já estão cobertas, porque elas estão em verde. As linhas que não estão cobertas, elas ficam em vermelho, se nunca passou por aqui, ou fica em amarelo, se passou, mas está faltando cobrir algumas condições. Esse é o nosso objetivo agora. O que a gente precisava fazer aqui, que não tem a ver com o nosso Refectory, já está coberto. O que a gente vai fazer agora, é cobrir com testes a parte que está faltando testar, que é a parte desses parâmetros aqui. A parte amarela aqui, significa que ele passou por aqui, mas ou ele entrou, ou ele não entrou. Ele cobrou uma parte das brands, das divisões do código. Nesse caso aqui, ele não entrou, porque dá para saber que a parte que entra no if ficou em vermelho. Então, o que a gente vai fazer agora, é que a gente vai gerar cobertura para esses itens aqui. Vamos fazer isso agora nesses testes aqui. É só a gente copiar um desses testes, e aí a gente sai só completando os testes que estão faltando. A gente vai manter tudo o que tem aqui no pedido. Tem algumas coisas aqui que talvez não tenha necessidade. Vamos ver aqui se precisa de todos esses ifs. O que está programado aqui no mock já é suficiente. E o que a gente vai fazer aqui, é que o calcular parâmetro, precisa ter esse cara aqui, que é o request, precisa ter uma taxa de expedição para entrar naquele if. Vamos setar uma taxa aqui. Aqui ele vai aplicar uma taxa, ele vai fazer uma multiplicação lá. Então, se eu colocar 10, ele vai aplicar 90% de desconto. Vamos colocar 10%. Se a gente inverter a conta aqui, é 0.9. E aí, a gente vai trocar esse cara aqui. Vamos manter, que o pedido não pode ser enviado. Ele vai cair aqui no final, nessa parte aqui. E aí, a gente vai trocar aqui, esse verify. A gente vai verificar se ele passou aqui com 90%. Vamos ver se o teste passa aqui. Não estou entrando em muito detalhe como funciona isso aqui, porque não é importante para agora, beleza? O nosso foco aqui é só cobrir, fazer o teste de cobertura. Aqui ele vai chamar no final, ele vai dar um verify nesse mock do pedido, na hora de salvar aqui. E ele vai verificar se o valor do pedido veio com 100, que é o que a gente setou aqui em cima, no valor, menos 10%, que é a taxa de expedição. Vamos ver aqui. O teste passou, já apareceu aqui embaixo. Ficou verdinho aqui. Beleza? E agora a gente volta aqui e vamos ver o que aconteceu na nossa tela aqui. Olha só. Então, o marcador do find code cover já deixou ele verde. Significa que passou por aqui. Então, a gente já sabe que o nosso teste, ele passou nesse if e entrou, e tem um outro teste que não entrou no if. E aí, isso aqui já é suficiente para a gente prosseguir com o nosso refactor. Então, já sei que todas as condições que eu precisava, elas estão cobertas. Vamos fazer a mesma coisa aqui para esses dois casos. Então, eu vou produzir o código aqui e a gente dá uma pulada no vídeo aí para você não perder tempo com isso. Olha só. Criei os testes aqui. Vamos ver como ficou o indicador do find code coverage. agora está tudo verde. Então, toda a parte desse método aqui está com 100% de cobertura. O método inteiro está verdinho. Se você olhar aqui no indicador do find code coverage, não vai estar 100% na classe porque ela tem outros métodos, que eu usei para outros exemplos. E aí, ele não vai estar, mas deve estar bem perto de 100. Vamos ver aqui. Subiu para 78,3. Então, tem outras coisas que estão aqui dentro. Tem esse trecho aqui. Tem esse outro trecho aqui. E tem essa parte também. Tem um outro método aqui. Por isso que não bateu 100%. Mas, o método que a gente vai refaturar, que é esse aqui que você já viu, ele está todo verdinho. Significa que eu tenho teste cobrindo 100% desse método. Agora, eu consigo fazer alterações nele, porque eu tenho mais liberdade. Eu sei que se eu ficar mexendo nas coisas aqui, provavelmente algumas dessas coisas vão quebrar. Como, por exemplo, se eu simplesmente comentar esse código aqui e der um run test, olha lá. Um dos testes quebra. Então, agora que eu já tenho uma rede de cobertura em cima do meu código, eu sei que se eu fizer alterações nele, provavelmente algum teste vai quebrar. Então, eu ganho a liberdade de fazer essa alteração, porque se eu mexer em alguma coisa que eu não devia, o método deixa de funcionar como ele deveria funcionar. E aí, eu sei que eu fiz a alteração errada. Então, é o mesmo benefício que você tem de fazer teste unitário. É uma das grandes vantagens, né? De você ter essa liberdade e muitas vezes você acha que não dá para ter isso quando você está fazendo código legado. E é possível. Ah, André, mas aí eu preciso cobrir tudo isso aqui no meu método de mil linhas? Não. Essa é a grande parada. Com ferramentas como o Fine Code Coverage, como outras ferramentas que tem por aí também dentro do... Extensões do Visual Studio, né? Você consegue olhar a cobertura só no trecho que você precisa. Então, você não precisa cobrir todo o código. Você pode ir com cobertura só nos lugares que você sabe que impacta. Às vezes, claro, não é só o trecho que você mexeu. Às vezes, tem um outro lugar do código que pode ser impactado pela sua alteração. É só você fazer um teste e cobrir até ficar verdinho lá também. Então, a grande parada de usar a ferramenta de teste de cobertura, como o plugin aqui do Visual Studio, é você visualizar por onde o teste passou. E essa é a vantagem. É que agora você tem a liberdade de fazer o seu refactoring. Então, eu posso simplesmente, por exemplo, pegar o código que está aqui, copiar ele aqui para a classe pedido, que parece ser bom, e vamos criar aqui, no final da classe, public void, aplicar taxas. E aí, a gente simplesmente copia e cola. E sai trocando o nome das coisas. Então, aqui a taxa de expedição é tudo double. Então, é só a gente criar aqui como double. Taxa de expedição. Taxa do prestador. Impostos. Tudo Ctrl C e Ctrl V. E aí, eu só vou tirando aqui o que eu não vou usar. Aqui é a própria classe. Troca aqui pedido. Troca aqui parã. Simples assim. E agora, o que a gente pode fazer? A gente já sabe que o código, se eu mexer nele aqui, ele vai quebrar. Eu posso simplesmente vir aqui e fazer uma troca. Pedido. Ponto. Aplicar taxas. Parã. Ponto taxa de expedição. Parã. Ponto taxa prestador. Parã. Ponto impostos. E aí, eu comento essa linha. E a gente roda o teste de novo. Roda todos os testes da classe. Run. E olha aí. Todos os testes passaram. E eu não fiz nada demais aqui. Eu só peguei o código que estava em um lugar e movi para outro. Dentro de uma definição de arquitetura melhor. Uma separação de responsabilidades melhor. A partir dessa movimentação, eu consigo fazer alterações livremente aqui. Porque eu sei que se eu movimentar alguma coisa errada, o meu teste quebra. Vamos fazer uma experiência aqui. Vamos trocar aqui a taxa de expedição pelo prestador aqui. Vamos só supor que você errou um CTRL C, CTRL V aqui e cometeu um engano. Vamos ver o que acontece quando você roda os testes agora. Olha aí. Dois testes quebraram. Se você movimentou errado, você deu a cobertura certa e fez alguma movimentação errada, seu teste quebra. Essa é a segurança que você tem. Se o teste serve aqui, o teste de cobertura, ele serve para te dar essa segurança. As coisas estão funcionando como eu entendi que deveriam funcionar. Como está descrito no código. Esse é o teste de cobertura. E se eu faço o refactoring, e eu mexo alguma coisa, cometa algum engano ali, ele para de funcionar como ele estava. Lembrando que aqui, nessa etapa do refactoring, a gente não alterou nada. Eu não alterei o comportamento da aplicação. Eu só movimentei as coisas de lugar para o código ficar alocado em um lugar melhor. Eu deixei o código melhor. Tirei a regra de negócio de uma classe de fluxo e coloquei em uma classe de negócio de fato. Então, agora a minha modelagem fica bem melhor. Agora, a partir desse movimento, uma vez que eu tenho a cobertura, eu consigo fazer várias movimentações diferentes. Por exemplo, eu consigo fazer uma alteração na regra. Em vez de menor, maior ou igual a zero, vamos colocar aqui menor, vamos colocar igual a 1, só para quebrar aqui. Vamos supor que a regra ficou maluca, é igual a 1. Vamos rodar o teste de novo aqui. E agora eu sei que quebrou. Então, eu consigo fazer essa movimentação com segurança. A partir desse ponto, você tem várias opções para seguir. Você pode, por exemplo, remover os testes daqui, porque são grandes, né? Eu estou testando uma coisa. O teste aqui não está em uma modelagem muito boa. Eu estou testando aqui calcular pedido, mas eu estou verificando só o imposto. Calcular pedido é uma sequência de acontecimentos. Se eu quero testar só se está aplicando o valor da taxa, agora eu consigo testar só para aplicar taxas, que é muito mais simples. É muito mais fácil de testar. Eu não preciso desse monte de tralha aqui no teste. Ficar arrastando esse monte de moque. Eu simplesmente venho aqui, instancio a classe pedida e faço um teste em cima dela. É muito mais simples. Outra coisa que você ganha agora, é que você pode fazer alteração livremente. Você pode mexer em todas as regras de negócio que você quiser. Porque o seu teste vai garantir que está tudo funcionando. Outra coisa que você pode fazer, é que depois que você finalizar seu teste, você pode enxugar os testes unitários. Você pode remover, por exemplo, uma vez que o seu teste lá, você criou o teste para a classe pedido, para aplicar taxas, você pode provavelmente remover alguns desses testes aqui. Calcular pedido com imposto, calcular pedido com taxa de prestador, talvez eles não sejam necessários. Talvez você pode refaturar e diminuir a cardinalidade dos testes. A quantidade de testes que passam sempre pelo mesmo lugar. Porque você já vai ter um teste que passa por aqui, e outro teste que passa por aqui também. Então, não preciso ficar repetindo esse teste. O teste aqui do aplicar taxa já garante que a taxa do prestador é aplicada. De repente, você pode movimentar esses testes. Você começa a ganhar uma liberdade maior de alteração. E isso vai trazer possibilidades de você melhorar a qualidade do seu código. Por isso que eu disse lá no começo, que é uma ferramenta de apoio. Não é para saber se você está resolvendo exatamente o problema que precisa ser resolvido. Mas é uma forma de você melhorar a arquitetura do seu software. Melhorar a fluidez do código. Deixar ele mais fácil de entender. É muito mais fácil entender aqui que é aplicar taxas. Até esse nome, de repente, podia ser melhor. Mas é muito mais fácil entender que aqui ele está aplicando taxas do que ficar lendo um monte de IF dentro do método calcular pedido aqui e da classe pedido service. Então, o seu código fica melhor. A qualidade do software começa a melhorar. A arquitetura melhor, mais fácil de manter. Fluidez melhor, mais fácil de entender. Também vai ser mais fácil de manter. Você vai ter mais teste. Porque você não ia conseguir fazer um teste desse aqui num método de 100 linhas, de 200 linhas. Mas você consegue fazer um teste num método de 10 linhas. Então, você tem uma tendência menor a ter bugs. Porque você vai ter mais teste. Então, a qualidade do seu código vai aumentar de formas diferentes. Mas ela aumenta usando a cobertura de código do jeito correto. Usando, direcionando o conhecimento que você tem, direcionando a ferramenta que você pode usar para um objetivo certo. Se você começa a aplicar as coisas certas no momento certo, você vai ver que a qualidade do seu código melhora muito. E mais do que isso, a sua capacidade, a sua habilidade como programador também aumenta. Porque você vai começar a ter clareza. Não é tudo que você pode usar a todo momento. Assim como você não deve usar o code coverage, a cobertura de código, a todo momento, achando que isso vai garantir cobertura, vai garantir qualidade da entrega, você também não pode usar design patterns a todo momento. Porque isso também não vai garantir que o seu código tem qualidade. Às vezes você está enchendo ele de linguiça, um monte de código de frufru, para deixar seu código mais elegante, seu código mais bonito. E na verdade você está deixando ele mais complexo. Então você não está melhorando a qualidade. Você só está alimentando o seu ego. Muito desse julgamento de quando usar, do porquê usar, vem de você aprender a usar as técnicas certas e as ferramentas certas no momento certo. Então essa é uma dica aí que eu acho que vai te ajudar bastante no dia a dia e que você pode colocar em prática aí ainda hoje. Beleza? Então eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Se ele ajudou, deixa um like no vídeo e deixa um comentário aí também para me dizer se essa dica serviu para você, se você conseguiu botar em prática, se você teve resultado, se mudou a forma como você programa e como você via também a cobertura de código. Comenta aí que é sempre legal trocar essa ideia com você. E se isso ajudou de verdade, compartilha esse conteúdo com mais devs para que a gente tenha cada vez mais pessoas entregando código de qualidade por aí. Beleza? Um grande abraço e até a próxima.